Fala galera do meu canal que eu não tenho Ai galera, hoje eu vou passar um aviso Que eu tô fazendo vídeo daqui pra frente Não é só fazer vídeo pro canal, pro canal não ficar parado E galera, vamos que fomos Bater aí sem inscrito galera E é nóis É nóis, é nóis né galera Eu quero que vocês me ajudem bastante Bater assim inscrito galera E se E se vocês quiserem também Eu retribuo E ajudo o canal de vocês também Divulgando o canal de vocês Galera E vocês é massa Eu sei que vocês vão poder me ajudar Ai galera E E galera Foi só Um minuto só de vídeo galera E fui Fui galera É nóis